Música Programatividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Minha gente, como eu digo sempre aqui, velocidade implacável do tempo. Mas aproveite a vida, ela é maravilhosa, sensacional, percalços existem. Vamos transpô-los, porque a vida é assim. Às vezes a gente leva uma rasteira, mas ela é maravilhosa, vale a pena viver. Ok? Te liga. Vamos aqui rapidamente, Waldir Bianchesi, Júnior, falar um pouquinho do futebol da Copa Libertadores da América. O Grêmio, o meu Grêmio, foi uma decepção ontem. Passei vergonha, passei muita vergonha. O Grêmio tomou um chocolate de uma equipe, que o Grêmio achava que trazendo um empate era maravilhoso. E se achava que, aqui no Beira-Rio, o adversário do Internacional ia tomar um chocolate do Internacional. Contrário, o Internacional esteve lá na frente e nos acréscimos venceu por 4x3. E o Grêmio tomou natural, além de um totó, totó muito triste, perdeu por 2x0. O Grêmio está difícil. No Campeonato Brasileiro, agora essa situação da Libertadores da América, alguma coisa não está funcionando lá no Grêmio Porto Alegre. Não sei se é no campo político, no vestiário, na comissão técnica, entre os atletas, tem alguma coisa errada. Alô, meu querido Romildo Bolzan Júnior. Eu sei que o amigo vai resolver isso aí. Nosso grande presidente, homem de rara inteligência, um grande gestor, um homem extremamente equilibrado, e deve estar examinando detidamente onde é que está o furo da bala. Assim, nós não vamos a lugar nenhum, querido presidente Romildo. O torcedor gremista, o sócio, aquele que patrocina com as suas mensalidades, às vezes com muito sacrifício, está muito triste, está espantado com o que está acontecendo. E a sequência de insucessos já passou dos limites. Com o elenco que o Grêmio tem, perdendo, empatando com quem está acontecendo isso, a minha gente tem que ter um bicho metido no meio desse negócio aí. Pode dizer bem, a César Júnior. Pois é, Silvas, realmente é uma... O Grêmio teve uma mudança de comportamento dentro do campo muito forte, principalmente no pós-pandemia. Você há de lembrar, Silvas, que o último jogo da Libertadores antes da pandemia foi aquele Granal, onde o Internacional foi muito superior ao Grêmio na arena e o Granal acabou empatado. O Grêmio está numa posição na segunda página da classificação ali do Campeonato Brasileiro. Ontem perdeu, eu não assisti o jogo, mas quem é assistido, perdeu até de forma bastante constrangedora, para a Universidade de Chile, que é um time que estava... Não tinha vencido ainda, não tinha nem empatado na Libertadores. Difícil eleger, talvez, algum culpado dessa situação. O Grêmio teve essa semana o seu aniversário. Criou uma enorme expectativa no seu torcedor em relação à vinda, a possível, provável, possível vinda do Cavani, que seria um golaço aí da diretoria. É necessário fazer justiça de que quem criou essa expectativa não foi a diretoria, foi mais a imprensa e os torcedores pelas redes sociais, mas a diretoria também não fez questão de desmentir. E foi um total banho de água gelada na torcida o fato de ter se confirmado na noite aí do aniversário. Em relação ao internacional, que é onde eu posso falar um pouco mais, constrangedor. Venceu de forma constrangedora, se é que é possível. Achou um gol no final do jogo, tomou um chocolate, como tu disseste, principalmente no segundo tempo do América de Cali, que não é um time ruim, digo mais o seguinte... É, mas veio desacreditado. É, mas... O próprio treinador da equipe dizia, olha, viemos aqui para cumprir o calendário, etc e tal. Deu uma blefadinha, né? Até porque eles acabaram treinando menos e tal, tiveram... Eles começaram a treinar mais tarde. Mas é um time bastante bom, tem peças bem treinado, é um treinador argentino. Internacional, mais uma vez, demonstrou que tem uma zácula ridícula, né? Se Zé Gabriel não serve para nada, não pode jogar no Internacional. A diretoria Internacional se permite coisas absolutamente... Tá, tô louco que saia a diretoria, tá? Troque por alguém aí, não aguento mais essa diretoria. Quatro anos sem nenhum título, dois Grenais apenas. E vou dizer o seguinte, Silvas, já vou dizer agora, como disse no último Grenal, vocês não acreditaram. O Grenal vai reabilitar o Grêmio. Quarta-feira o Grêmio se reabilita. Olha só. Vão esperar o Renato Porto Lumpé até quarta-feira para ver o que acontece no Grenal, sabendo já que Grenal está garantido, está no bolso. Volta, mãe de mar. Como no último Grenal, né? Meu amigo Peroto disse, ó, Valdir está blefando, está ironizando. Não, não disse, Internacional não ganha do Grêmio. Falei no último Grenal. E repito agora. Então vai recuperar o Grêmio. Então Internacional ganha dessa forma. Domingo perdeu estúpida e ridiculamente para o Goiás. Então no primeiro minuto, né? O jogador de Internacional foi agredido lá. Aquele rapaz não deveria ser expulso. Ele deveria sair de lá direto para o Camburão. Isso é da época do Camburão, né, Silva? Sim, do Camburão, claro. Camburão, preso. Da Rádio Patrulha. Da Rádio Patrulha. Preso, né? Tal foi. Mas o Internacional não conseguiu vencer o time desse. Então assim, ó. Os dois times se encontram numa situação... Claro que é difícil, né? Em cima de quem está ganhando. Líder do Campeonato Brasileiro. Não sei como. Líder da chave aí da Libertadores. Não sei como. Mas está ali. Mas quarta-feira as coisas voltam ao seu estado normal dos últimos anos. Perfeito. Para Roxane Ponce eu pergunto tudo porque ela é gremista, né? Dos quatro costados. Mas ela não comenta porque ela não quer se aprofundar. Ela não entra na parte técnica porque ela tem outras preocupações. E ela faz análises que às vezes nem o próprio treinador Renato Portaluppi faz. Então... Boa definição, Silvio. Gostei, gostei. Maravilha. Vamos adiante então. Nós estamos aqui... Posso fazer só mais um detalhezinho em relação ao Grêmio? O Grêmio chegou agora à tarde do Chile. Muito tranquilo a chegar no aeroporto, mas lá na Arena foi esperado por torcedores. Sim. Manifestação já dos torcedores grêmistas. Exigindo a vitória no Grenal. O que eu quero já é antecipar para os torcedores grêmistas. Não se preocupe porque essa já está no papo. Muito bem. Eu tenho alguns comentaristas do nosso elenco que acho que não se deve brincar. Porque nós aqui todos sabem. Eu sou gremista. O Oxano é gremista. O senhor é colorado. E a maior parte do elenco é gremista. Porque eu não posso mentir para mim mesmo se a própria Revista Manhã, do Jorge Polidor, que é um conselheiro do Internacional, diz em todos os anos que a maior torcida do Rio Grande é do Grêmio. Então, por favor, vocês têm que ficar bravos, contestar lá a Revista Manhã, os colorados. Por exemplo, estamos aqui eu, a Roxane e a doutora Juliana Marcon Zmanski. Está certo? Muito bem. Médica oftalmologista, que é gremista também. Olha o sorriso. Olha a felicidade. Porque ser gremista é um estado de espírito. Mesmo quando a gente perde e toma um chocolate. Porque um chocolate, você vê, é bom também, um chocolatinho quente. Uma coisa ou outra, não é? Chocolate chileno. Com bolo. Um chocolate chileno. Com croissant. É muito bom. É que esse chocolate desse é meio atravessado. É uma certa azia. Não, não, está muito quente. Machuca a garganta. Não, mas então, eu não sei se a doutora Juliana acompanha de perto o futebol ou não? Eu só torço. Eu só torço. Muito bom. O churrasco teve ontem, mas... É, verdade. Verdade. Muito bom. Vamos adiante, então, dizendo o quê? Nós vamos falar aqui de Vidrobox Brindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Tudo em viso para a construção civil passa por Vidrobox Brindex. São temperados, laminados, refletivos, curvos, planos, impressos. Fechamento de sacadas. Box para banheiro com película de segurança. Alô, Bernardoni. Box com película de segurança, né? Senão, a coisa complica. Temos portas com molas hidráulicas, automáticas, instalações comerciais, etc. E vidraçamento de fachadas, que é pele de vidro, negócio maravilhoso. Isso tudo passa por Vidrobox Brindex, que tem o seu telefone 51-3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Nós temos também aqui o patrocínio do Grupo Zaf, 85 anos, e do Banrisul, o Grande Banco do Sul. Aliás, o Banrisul, a minha gente, vem contemplando todos os seus correntistas, sejam eles pessoa física, pessoa jurídica, porque as pessoas aí que pararam de trabalhar, que quebraram os seus negócios em função da pandemia, do Covid-19, estão no verdadeiro pavor para contemplar seus compromissos mensais. Mas o Banrisul está aí contemplando esse pessoal, administrando essas dificuldades, e você bate na mesa do seu gerente da sua conta, seja você pessoa física, pessoa jurídica, e vai conversar com ele, ele vai achar um caminho para você resolver essa situação. Esse é o Grande Banco do Sul, que está aí então fazendo o máximo para você, porque é o banco da nossa terra e ele contempla as expectativas de todos os seus correntistas. Então, amanhã, está com essa dificuldade, vai lá na mesa do seu gerente de conta, explica a situação, expõe, e ele vai achar uma saída para a sua situação. Claro que você vai pagar a conta, mas pode dar uma pedaladinha. Fala com ele e dá uma olhada nessa mensagem. Banrisul Digital, o Pix está chegando. Acesse o aplicativo, faça seu pré-cadastro. Dá uma olhada. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Muito bem. E temos aí o Simers também, que está com uma campanha, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Marcelo Matias, presidente, fazendo um trabalho brilhante à frente do Sindicato Médico. E está aí fazendo um movimento em defesa do Hospital São Pedro. O Hospital São Pedro tem uma importância singular na defesa da doença mental. E ele atende tanta gente. É um símbolo nesse segmento da medicina, nos tratamentos que sempre desenvolveu. E às vezes aparece alguns aí querendo encerra as atividades, etc. Não. O Simers quer a continuidade pela sua importância em relação a esta atividade da medicina. Por isso que eu digo, o Simers provoca a reflexão sobre a pandemia através de um poema do poeta gaúcho Luiz Coronel e destaca o incansável trabalho dos médicos e profissionais da saúde com milhares de vidas salvas no Estado até esse momento. Confira essa mensagem do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Foi assim. Um exército invisível invagiu a terra. Nos tornamos presidiários encarcerados com a forte disciplina nos seus estáticos, algemados, mãos sem afago, lábios sem beijo, braços sem abraços. A vida ansiosa, qual jogadores no banco de reservas. Quando se despencarem as folhas do calendário, não faltarão fogos a inaugurar novas constelações sobre os céus. A vida estará reinaugurada e diremos apenas Foi assim. Seguindo ainda com esta mensagem do Simers Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, Eu passo ainda mais uns dados aqui, do Simers, que diz o seguinte Enche a sua vida de alegria. Olha aqui a mensagem. Este ano, nossa saúde mental foi colocada em prova com tudo o que está acontecendo. Claro, as pessoas estão ou estavam confinadas, estão saindo desse confinamento, está havendo a flexibilização e aí está a preocupação do Simers. Já a valorização, a vida foi significada e encontra-se em pequenos gestos de cuidado e prevenção. Olha a profundidade. Por isso, simultaneamente, a campanha Queremos Hospital São Pedro na mente e no coração. O Simers lançou a campanha de Setembro Amarelo Enche a sua vida de alegria, propondo uma reflexão sobre a valorização, a vida, a saúde mental e a todos os profissionais e instituições que nos permitem continuar aqui. A campanha conta com lives, reflexões, conteúdos importantes sobre o assunto e a ativação com distribuição de balões e materiais gráficos em hospitais da nossa capital. Acompanhe nas redes sociais as mensagens que o Simers está, então, estendendo para todos. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então, está aí. Muito bem. Seguimos a rotina do nosso programa, Valdir Bianchetti Júnior. Temos aí uma dificuldade em relação ao governo do Estado, leia-se, governador Eduardo Leite, que, em relação a essa reforma tributária, parece que está empacando e está estabelecendo uma grande dificuldade, porque a grande bancada do MDB na Assembleia Legislativa fechou a questão e disse que não aprova, não, nos moldes que está propondo o governo do Estado, leia-se, governador Eduardo Leite. Então, as dificuldades estão estabelecidas. Entre outros parlamentares, evidentemente, eu tenho certeza que, não sei se a esquerda acompanha também essa situação dos MDBistas, mas então, o que é que não me diz isso? Como é que fica? O governador vai ter que fazer uma maquiagem, não sei, uma reforma da reforma, para poder ser contemplado com uma aprovação na Assembleia. É, o que acontece é o seguinte, Silvas, o cidadão brasileiro, em especial nós, gaúchos, não aguentamos mais sermos penalizados pela incompetência do Estado. Então, assim, a Federação, inclusive, fez um levantamento em relação aos deputados, para ver qual seria o voto. 38 já se manifestaram prontamente contra a reforma. Um a favor, dois indefinidos, e 13 não se manifestaram. Então, assim, é evidente que não vai passar. Aí não pode passar. O governador, ele fez uma promessa de campanha, aliás, tem circulado nas redes sociais, o vídeo do governador, num debate com o ex-governador Sartori, dizendo que o problema do Estado era a organização do fluxo de caixa. Ele levou os maiores especialistas financeiros para dentro do governo, os quais eu conheço, são muito competentes, tentaram reorganizar o fluxo de caixa, mas não chegaram a lugar algum. E a forma que o Estado, neste momento, representado pelo governador, viu de tentar manter a receita é levar à Assembleia Legislativa um, entre aspas, projeto de reforma tributária, como está muito claro que, na verdade, o governo quer, é manter os impostos, os dois milhões e meio a mais que ele obtém a partir da elevação do ICMS que começou lá no governo Sartori. Só que, quando isso começou no governo Sartori, começou por uma razão muito simples. Bom, primeiro, que era um projeto temporário, no sentido de organizar as finanças gaúchas, o que acabou não acontecendo. E por qual razão não acontece? Porque o governo gasta demais. E, mais uma vez, o governo vem num momento mundial, terrível, propor aumento de impostos. Eu gostei muito da manifestação do presidente da Fierges, o presidente Petri, onde ele é o seguinte, não importa se vai aumentar um real, cem reais, mil reais, não existe ambiente para aumentar impostos. Então, o governador Eduardo Leite, ele tenta cumprir o que ele prometeu na campanha, que era reduzir aquela elevação do ICMS ao final desse ano, não renovar por mais dois anos, e para que ele possa compensar isso, então, ele vai elevar o ICMS em produtos, cesta básica, justificando o seguinte, olha, parte desses recursos serão repassados, aquela parcela da sociedade em condições sociais menos favorecidas, etc., etc. assim, olha, não tem ambiente para isso, não vai passar. O PMDB, principalmente, tem justificado, está dando um pouco, o PMDB, que era muito forte no governo Sartori, obviamente, era o partido do governador, está dando troco agora no PSDB, do Eduardo Leite. De que forma? Olha, se era fluxo de caixa, Eduardo Leite, resolve o fluxo de caixa, cara, não vai aumentar impostos, cumpre a tua promessa de campanha, mas não vem propor aqui dentro, quando chegar na Assembleia, com uma proposta de elevação de impostos, ou está todo mundo contra, dada a pesquisa aqui da Federação. Então, assim, tentando responder a tua pergunta, Silvas, não passa, não pode passar, não deve passar, a pressão está muito grande em cima dos deputados e o governo vai ter que se ajeitar de alguma forma. Está vendendo aí, foi liberada a venda de três estatais, CRM, Sulgás e CE, isso deve acontecer em 2021, recebeu 2 bilhões do governo federal, a própria reforma da Previdência vai injetar 1 bilhão, o governo vai deixar de gastar 1 bilhão, então é por aí que ele vai ter que se ajustar e se ajeitar e outra coisa, vai ter que fazer o tema de casa, reduz, corta, faz o que faz a iniciativa privada, corta, para que vocês tenham uma ideia, de janeiro, de janeiro a junho de 2020, 6 milhões e meio de empregados da iniciativa privada perdendo seus empregos, no Serviço Público Federal 800 mil novos empregos foram gerados, então é isso que tem que acontecer. É isso aí, Rochelle Ponzi. Olha, na minha lógica doméstica, das duas, uma, ou para a gente equilibrar as contas ou tem que ganhar mais ou tem que gastar menos, e me parece que a população não aguenta mais ter aumento de impostos. Isso que o Valdir falou aqui é fato, existia uma promessa de que esse aumento de imposto e o aumento de ICMS, ele tinha uma data final, só que nunca vi, antes na história deste país, se aumentar imposto e depois, graciosamente, lá e diminuir. Então, todo o aumento de imposto que vem, a gente sabe que acaba se perpetuando, porque quanto mais dinheiro tem, mais se gasta, mais inchado esse estado fica. Então, não gostaria de estar na pele do Eduardo Leite, não tenho nada para falar em relação ao governo dele, mas acho que, efetivamente, a proposta do jeito que está, não tem condições de passar, não está apresentando uma base que seja favorável e talvez ele vai ter que fazer, não digo maquiagem, Silvas, mas eu acho que, talvez, cortar um pouco mais na carne ou fazer essas modificações não tão profundas para que se consiga aos poucos. E acho que, mais do que nunca, reformar essa questão do funcionalismo público. Por quê? Porque se continuarmos tendo parado do jeito que está, sem colocar mais um funcionário público novo, mas abrir mais nenhum cargo, ainda assim tem aquele crescimento vegetativo que se fala. Ou seja, é uma bola que a todo ano vai crescendo, uma população longeva. Então, aí tu paga lá a pensão, tu paga o salário vitalício para a pessoa, depois ela morre, aí tem a esposa, o esposo que continua recebendo. Ou seja, não tem um fundo que dê conta de tudo isso. Então, não acho que a solução vá ser necessariamente a reforma tributária, mas talvez várias pequenas medidas que vão acomodando essas melancias dessa carruagem. Ok, muito bem. Vamos adiante, então, falando sabe de quem? Da nossa emissora, RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, ao vivo, pelos canais da Claro Neste, 24 e 524. 524 em HD, uma imagem cinematográfica. E pelas plataformas digitais, minha gente, nós invadimos o planeta Terra. Nós temos aqui, diariamente, contato com o pessoal gaúcho ou não, brasileiro, lá na Ásia, no Canadá, na Europa, Estados Unidos, aqui no Mercosul, no continente verde e amarelo, chamado Brasil. Então, as plataformas proporcionam isso aí. O mundo inteiro assiste o que quer. e nós estamos aqui com a nossa emissora, que tem pouco mais de dois anos, ela é caçula, mas já se envolvendo no planeta, o que é maravilhoso. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vamos falar um pouquinho, sabe de quem? Vamos falar um pouquinho de Aspecie Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Instituição de Previdência Complementar Aberta, estabelecida com valores éticos e com transparência e responsabilidade. Ela é quase centenária, tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico. O telefone é 5132281999 e o site aspecie.com.br. Eu sempre digo aqui que o titular da casa, o chefe de família, se ele perde a sua vaga de trabalho ou uma enfermidade no seio familiar, se ele não tem uma reserva, um plano de previdência complementar, ele vai sofrer. Então, Aspecie Previdência diz aí, plano de previdência complementar, Aspecie Previdência a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar do Grupo Zafri? É a hora da gente se encontrar e falar em Grupo Zafri. É um negócio sensacional, maravilhoso. Então, o Grupo Zafri sempre passando mensagens muito interessantes como essa que nós vamos assistir agora, o Grupo Zafri. Olha aqui, dizendo exatamente assim, a vida acontece quando a gente se encontra. Dá uma olhada. bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafri. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Ok, vamos adiante falando de CIE, que é o Centro de Integração e Empresas de Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional por todo o seu modelo. Por isso, ele é um modelo no país, no CIEs, ok? Pela sua gestão, dimensão, estrutura, etc e tal. Por isso que se diz CIE RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai acessar agora nessa mensagem do CIE do Estado do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIE RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos estar adiante falando de sucos Petri. 27 anos nesta bancada, todos que aqui comparecem estão sempre, né, degustando essa maravilha de sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, que é a bebida de todas as estações. Seja natural, beba sucos Petri. Minha gente, ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Ele é espetacular. Uva laranja, sensacional, 100% natural. Quisera eu ter esse suco lá nos Estados Unidos, porque os americanos consomem sucos de laranja como ninguém, mas não tem um suco maravilhoso como esse aqui. Petri. O CIE pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos ver se a nossa técnica capta lá o sucos Petri para a gente mostrar. Está aí as embalagens do sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Seja natural, beba sucos Petri. Uva laranja, eu sempre digo, ele não tem adição de água, açúcar e sem conservantes. 100% natural. Mais vendido ou mais consumido. Ouvi boatos que tem gente que vem aí no programa só para tomar o suco. Não, tem uns cabelo aqui. Tem uma turminha aqui. Declaradamente, né, Silvio? Exatamente, exatamente. Eu digo, passa nos árvores, pô, dá uma mão. Vamos adiante. Sempre personalidades importantes aqui na nossa bancada e hoje nós temos aqui a presença da doutora Juliana Marcon Zimansky, médica oftalmologista. Satisfação recebê-la aqui. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz em poder falar da minha área de atuação. extremamente importante. Isso. Doutora Juliana, nesses tempos de pandemia, covid, etc, que o mundo sofreu uma revolução, essa é a sua área na medicina, a oftalmologia, segmento tão importante, que é um sentimento especial do indivíduo, da figura humana, ele teve uma queda vertiginosa na presença dos pacientes em todas as patologias, exatamente na oftalmologia. Por que, doutora Juliana? É porque se estabeleceu que o covid, ele ingressa pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Isso eu digo praticamente diariamente aqui. O que que fez com que as pessoas recuassem? Não saiam e eu não vou no médico e tal. E com isso, eles aceleraram as suas dificuldades de visão. Aqueles que tinham diabetes, a catarata, os idosos, aqueles que têm a tendência, eu já tenho um glaucoma progressivo. Então, filme de terror para quem não cuida da sua visão. Aí não vai ao médico, não vai, não vai, não vai. Daí vai lá na doutora Juliana. Aí ela constata, olha, o senhor está com um probleminha bem engraçadinho aqui, profundo. O senhor está perdendo visão a galope. Aí a doutora Juliana faz todos os exames, pede exames, faz os exames e vai estourar lá no Diaglês. Que para a nossa felicidade, doutora Juliana, nós temos um centro de referência aqui que o planeta também tem, mas antigamente, tempos de Ivo Corrêa Maier, lá atrás, o Ivo, não seus filhos, às vezes ia aos Estados Unidos para fazer uma cirurgia, porque nós não tínhamos tecnologia e coisas, era muito comum, qualquer patologia, vai aos Estados Unidos, lá tem. hoje nós temos aqui no Diaglês, em Porto Alegre, uma referência absoluta para a cirurgia dos olhos, né? O que é maravilhoso para os médicos, que têm esse tipo de equipamento aqui, de hospital dia, e para o paciente, que tem a grande chance de fazer uma cirurgia vitoriosa, com um grande aproveitamento, satisfação, no pós-operatório. Então, os cumprimentos pela sua atividade médica na oftalmologia, que eu acho extremamente importante, lindo, e vamos falar então um pouquinho aqui, por exemplo, um tema assim, a prevalência da necessidade de manter a atenção com a população idosa crescente, porque antigamente os sujeitos aos 50, 60 já dava tchau, vamos embora. Hoje o pessoal vai a 80, 90, 100, está muito comum, muito comum, e com isso se estabelece o idoso, ou mais que idoso, e aí se estabelece também as dificuldades de visão. Isso mesmo, a catarata ainda é no mundo a maior causa de cegueira, principalmente em países subdesenvolvidos, países mais desenvolvidos têm outras causas mais específicas, mas a catarata é... É a campeã. A campeã, e a tendência é aumentar a prevalência dela com o envelhecimento da população, então a gente está cada vez mais atendendo pacientes muito idosos, que têm um controle bom das suas comorbidades, como hipertensão, diabetes, e têm uma vida de relação extremamente proveitosa, uma funcionalidade muito grande. Os idosos estão usando cada vez mais computadores, telas, WhatsApp, tendo acesso à informação, e eles precisam ter especialmente o sentido da visão e da audição bem preservados, para que eles possam manter a lucidez, a vida ativa. Então, a gente está tendo uma demanda crescente de idosos querendo mais qualidade de vida, né? E com a máxima, como é que eu posso dizer, com refinamento, assim, muitas vezes eles pedem, olha, doutora, usei óculos a minha vida inteira, meu sonho é não usar mais, né? Já lá com 70, 80 anos, e a gente pode oferecer isso para eles graças, né, a tecnologia, os aparelhos da Diaglaser, as lentes que a gente tem, né? Toda a nossa estrutura, e o legal é que ele faz tudo num lugar só, né? Ele consegue fazer todas as etapas do tratamento dele num só lugar. Sim, o Diaglaser hoje tem uma série espetacular, né? Hospital Dia, num ambiente de primeiro mundo, né? É Mediplex ali, é isso? No Complexo Mediplex. Projetado para esse fim, eu já estive lá visitando umas duas vezes, a série do Diaglaser é encantadora realmente, né? É uma referência, sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso é maravilhoso para a sua atividade, atividade dos médicos oftalmologistas, né? E também para os pacientes, né? Que tem uma tranquilidade em chegar numa referência como aquela ali, que dá uma tranquilidade, porque o sujeito quando vai para uma cirurgia sempre tem aquele receio, né? É normal, né? Que as pessoas tenham receio. Ninguém vai sorrindo muitas vezes para uma cirurgia, né? É verdade. É sempre com receio, uma preocupação. Muito bem, os tempos mudaram e a funcionalidade dos idosos também se estendeu. Por exemplo, hoje eles usam mais o computador celular e seus aplicativos. Isso aí também, isso aí cria um dano na visão das pessoas, essas pessoas que passam o tempo todo com o celular e papapá. Isso aí, isso aí causa um dano, prejudica muito a visão? Isso, como é um fenômeno recente, né? Que está se introduzindo cada vez mais na nossa cultura, assim, a questão da luz azul, que ela é invisível, né? Ela existe, ela tem sido comprovada que ela causa algum grau de danos à retina. Não se sabe exatamente até que ponto. A intensidade. A intensidade precisa que o tempo passe, né? Que a gente tem experiência para poder lidar com isso. Mas existem problemas que já são antigos, bem conhecidos, né? Principalmente de acomodação, né? E aí a gente fala, pior até seria para as crianças, né? Que elas têm uma capacidade de focar muito maior do que a do idoso que vai se perdendo, né? E acaba que gera sintoma de cansaço, né? Visão embaçada, no fim do dia não consegue se concentrar nas atividades, né? Isso acontece em todas as faixas etárias, mas nos mais jovens um pouco mais, né? E é uma queixa muito comum mesmo, né? De consultório, olha, a pessoa passa o dia inteiro no computador, o dia inteiro no celular, né? Tem a questão do piscar também, né? Que é importante, a gente pisca realmente metade das vezes do que deveria, né? Enquanto está diante de uma tela. Então, os nossos olhos, eles têm um ressecamento crônico, ainda mais com os fatores do ambiente, ar-condicionado, enfim, né? Fatores da pessoa. Perfeito. Isso aí. Sim. Posso? Rogério, pode, não é só pode como deve. Duas, na verdade, doutora. Quando estava falando a respeito dos idosos, essas cirurgias nos olhos, né? Existe algum risco maior pelo paciente ser idoso? Então... Que seja adicional, vamos imaginar assim, um idoso vai fazer uma cirurgia, sei lá, no estômago, né? Vai fazer um procedimento numa outra parte do corpo, entende? Queria saber se o fato da idade é um agravante, pode ser um agravante e se ele precisa procurar muito tempo antes para evitar esses riscos. Sim, sim. É uma ótima pergunta porque muitos pacientes, eles chegam a um ponto que eles desistem, mesmo por se sentirem muito idosos, por se sentirem que tem um risco maior de complicação com eles pela idade como um fator isolado, entende? Mas nunca é, né? Na oftalmologia, a gente tem protocolos bem rígidos e tem, assim, uma complexidade mais baixa da parte anestésica, né? Isso é importante, não vai ser, não é feita anestesia geral, a permanência no hospital de curta, né? Que expõe menos a riscos de contaminações, doenças, né? E a gente tem que avaliar o paciente como um todo, em geral, ele tem que ver, assim, como ele é, como é que ele se cuida, que outras doenças ele tem, qual é a probabilidade dele, né? Ter alguma infecção ou de ter algum problema com o material implantado, né? Que a gente sempre implanta uma lente no momento da extração da catarata, né? Então, a idade isoladamente não é um fator de complicação. A tendência é ter mais benefícios do que riscos. Mais benefícios do que riscos, exatamente, né? A gente tem faixas etárias, assim, de 50 e pouquinhos anos até 97, 98, o mais doce que eu já operei tinha 99 e era extremamente lúcido, ficou feliz da vida. Isso aí. E em relação ao celular, a doutora falou e eu fico pensando o que a Roxane, né? Pode fazer porque ela precisa trabalhar na frente do computador, ela precisa usar, né? Esses equipamentos e sim, ela vai sentir também a visão cansada. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir a não ser deixar de usar? Porque se deixar de usar não é uma opção. Isso, isso aí é muito difícil. Muitas pessoas dependem, ainda mais agora em regime de home office, né? Dependem o dia todo do computador, da tela, de ficar respondendo mensagens. Tem como a gente fazer um treino assim de hábitos, né? Para reduzir um pouquinho, tem, mas primeiramente a gente faz uma consulta, né? Com o seu médico, cada um consulta o seu médico de confiança para verificar problemas de refração. Isso já é, né? A gente conseguindo eliminar esse problema, tem algum grauzinho, vamos ajustar, né? Os óculos hoje em dia vem com uma película, que vocês já devem ter ouvido falar que é o antirreflexo, né? Então, ele melhorou muito nos últimos anos, né? Eles vêm, inclusive, agora com um filtro para essa luz azul que é nociva, né? Dos aparelhos e traz mais conforto para o uso das telas também, né? Então, cada marca tem o seu. Nas óticas, eles explicam, né? A outra questão que dá para ser feita é um exercíciozinho, assim. A cada uma hora, né? Que a gente passa em frente a uma tela, fica três a cinco minutos olhando para longe, né? Focando o longe. E aí, a gente relaxa o nosso mecanismo da acomodação, né? O que é acomodação? É a capacidade que a gente tem de focar para perto. O nosso olho, ele foca, né? Para poder ver claramente em diferentes distâncias, né? Então, a acomodação é que faz esse mecanismo funcionar e ele precisa relaxar. Ele é limitado, né? Os nossos olhos não foram feitos para poder, para ficar diante de telas, né? Pertinho. Com a idade de acomodação, ela vai se fechando, né? O tamanho da mão. É, isso aí. Ela vai reduzindo e o braço, né? Esticando. Muito bem. Faz uma pergunta, Dr. Valdir, do Enquestro Júnior. Prazer. Tu que gosta de pilotar o automóvel, piloto de provas, e é que tu sente uma necessidade? Eu até tenho uma pergunta para o doutor, assim, que eu acho que eu tenho visto muito o uso da célula-tronco, né? Na medicina como um todo, assim, novidades excepcionais e possibilidades excepcionais de tratamento, né? No caso da oftalmologia, assim, o que a gente pode esperar no futuro, tá? Porque eu acho que isso tem muito, isso pode trazer, do ponto de vista da visão, né? Uma diferença enorme, né? Isso, assim, tem se estudado, principalmente, né, para aquelas distrofias, degenerações hereditárias da retina, né? Terapia gênica e terapia com células-tronco, né? Em princípio, se tenta recuperar neurônios, a retina, ela é um tecido neuronal, tecido que pertence ao sistema nervoso central. Então, quando a gente está lá fazendo os nossos exames, olhando no fundo dos olhos das pessoas com o auxílio das lentes, né, a gente está vendo um pedaço do sistema nervoso também, né? Então, tem casos, assim, de degenerações que podem acontecer, né, ou com a idade, mas que elas têm um fator genético forte, né, que se tenta intervir antes que ela aconteça, né? Para a retinose pigmentar, já se tem alguns resultados, são doenças mais raras, assim, no momento, né, que estão sendo estudadas, mas, assim, a gente não prevê ainda o uso em larga escala, né, devido a ser uma ciência muito inicial ainda. Muito bem. Nós vamos, aproveitando a presença, o ensejo da doutora Juliana Marcon Zimansky aqui conosco, mostrar um pouquinho do que é o Jagleiser através dessas imagens que nós vamos passar e depois a gente volta a conversar mais um pouco com a doutora. mostrando a dimensão e a importância de cuidar da visão, né, e a dimensão do que é o Jagleiser, que é esse centro de oftalmologia e de diagnóstico e hospital dia. É uma referência no país, no Mercosul, nós temos o que há de melhor para um procedimento cirúrgico em oftalmologia, nós temos aqui em Porto Alegre, o que nos deixa extremamente otimistas, alviçareiros e felizes. E, evidentemente, que os médicos e nós que somos ou seremos os pacientes, ok? Tendo isso aí a gente fica bem mais tranquilo. Vamos ver então com a nossa técnica aí, rodando, né, essa mensagem e essa mostragem do que é o Jagleiser. Pensa, escuta aí e vamos tratar de ir ao médico oftalmologista. Terminou? Vamos acabar com a pandemia, estamos nos escondendo, vamos sair, vamos tratar da vida, né? Vamos parar com a... Ué, negócio é esse. Vamos lá. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse jagleiser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Jagleiser, você ainda tem muito para ver. Aí, então, doutora Juliana, essa maravilha, essa mensagem que passa o Jagleiser para conscientizar as pessoas, mostra aí a sua dimensão, e conscientizar as pessoas que compareceram no consultório do médico oftalmologista é uma obrigação para quem quer usufruir da vida. Visão. Não adianta você ah, estou com um coração maravilhoso, estou atlético, estou isso aqui, mas está com a visão completamente comprometida. Daí é ruim. Aí é filme de terror. Ainda seguindo nessa linha de idosos, e aí vamos entrar no campo da criançada, com esses equipamentos que hoje tem, jogos, celular, iPad, por exemplo, a visão é um dos sentidos, se não o mais, que mantém o idoso ativo com qualidade de vida e mente ilustra, que passa por tudo isso, não é doutora? Isso mesmo. Muito bem. Vamos à cirurgia da catarata e suas necessidades e resultados. Como é que está? Então, a gente consegue hoje em dia com uma mínima intervenção, e rápida, devolver a visão para os pacientes que estão há muito tempo sem saber o que é enxergar bem. A catarata, ela começa insidiosamente, é traçoeira, silenciosa. É, ela começa devagarinho, lá pelos 50 anos a gente começa a ter opacidades na estrutura do cristalino, né, e ele vai aos pouquinhos opacificando. O fato de ter catarata não é sinônimo de indicação cirúrgica, a gente tem que ver o quanto que ela está incomodando o paciente, o quanto que ela está impactando na qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem, assim, às vezes dificuldades com brilho, com a cor, coisas mais sutis, contraste, visão noturna, direção. Mas se não é via cirurgia, doutora Joana, qual é o procedimento? É via medicamento? Como é que funciona? o tratamento da catarata é essencialmente cirúrgico, né, a gente só precisa saber o momento certo. Quando dizes que nem sempre se estabelece ou se projeta a necessidade de uma cirurgia. Isso, isso. Ter a catarata é uma condição que praticamente vai chegar para todos nós se a gente viver o suficiente. A maioria das vezes ela é senil, né, mas a gente tem que acompanhar e conhecer o paciente para saber o momento certo de operar, né, tem que ver o quanto que ele está incomodado com aquilo, né, não deixar avançar demais, né, como a Roxane estava conversando, porque as dificuldades técnicas da cirurgia também pioram, também aumentam com a catarata muito avançada. Existe mais trauma, mais lesão, então a gente tem que saber abordar ela no momento certo, né, os idosos eles têm vindo procurar cada vez mais cedo com exames periódicos, né, a gente tem muitas famílias que têm, assim, às vezes, glaucoma como genética, tem portadores de diabetes, tem retinopatia diabética, também acompanham, né, e tem idosos saudáveis que também vão fazer suas consultas para renovar os óculos, né, geralmente prescrição, e a gente vai aproveitando essas consultas de rotina para diagnosticar e tratar. E tem muita gente que treme na hora que tem que renovar carteira, né, especialmente os veteranos, te liga, vai no médico, trata de acertar o passo, então vai rodar lá, não adianta ter a baratinha e não poder dirigir, isso aí tu sabe disso aí, né, isso aí, então tá. E já não estou enxergando tão bem também, vou lá consultar com a doutora. É verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho dessa garotada que não larga o celular em função dos jogos, o iPad e também aqueles que estão nos jogos, do computador, e outros equipamentos. Qual é o, o que que causa na visão dessa meninada e dificuldades até projetadas para o futuro das suas visões? Isso, é uma pergunta bem importante, antigamente se desconfiança, mas hoje em dia se comprovou que existe uma incidência maior de miopia, a população está miopizando, né, se imagina assim que o fato de estar tão exposto a leitura e telas de perto, né, cause um aumento da produção de fatores de crescimento. É uma agressão a visão. É uma agressão, existem fatores de crescimento ali para o globo ocular, para os tecidos da retina e do olho que essa produção é acelerada nas crianças, né, e acaba que a gente aumenta o comprimento axial dos olhos, causando a miopia, que é a miopia em si, né. Então a gente vê muita gente, muita criança, antigamente os oftalmos mais antigos, né, nos comentavam, olha, eu não via tanto, né, quanto agora e realmente acontece. Isso independente, claro, que como são crianças, são muito jovens, isso pode projetar até uma obrigação de uso de óculos. Uso de óculos, com certeza. Agora os adolescentes, né, eles começam a usar mais cedo e acabam desenvolvendo um grau maior do que o potencial genético que eles teriam, né, se não tivessem sido expostos. Isso aí. Doutora, a partir de que idade pode ser estabelecida a lente de contato numa criança? Até que, por exemplo, qual é a primeira idade que pode ser utilizada e indicada a lente de contato? Isso. Em geral, não se indica para menores de 15, 16 anos. Não pelo uso, mas pelos cuidados. Ela tem que ter uma boa noção, assim, de responsabilidade, né, de higiene, de manutenção, como tirar, como botar, não ser uma criança, um adolescente que leva muito a mão aos olhos e tudo, né, porque pode causar problemas sérios, né. Tranquilo. Eu pergunto também a doutora Juliana Marcon-Zimansky. O seguinte, a lente de contato colorida, ela pode provocar algum dano na visão ou não? Olha, assim, geralmente ela é usada num contexto muito pontual, né, ninguém usa, em geral, lente de contato diariamente colorida. O que que acontece? Elas geralmente não têm grau, elas não corrigem o grau, né, e elas fazem uma, elas são feitas de um material integral também, mas podem integrar. sim, mas normalmente não. É mais estético. Elas são mais para o objetivo estético, isso. Geralmente o material delas é mais grosseiro, é mais antigo, né, a gente tem hoje em dia as melhores lentes, elas combinam silicone e hidrogel. Essas elas são exclusivamente quase de hidrogel, né, são um material que está defasado, mais simples, e que assim, tem que pensar que a lente é um corpo estranho, né, ela é um material, uma camada plástica, enfim, né, que a gente está... Não diríamos que é uma agressão ao olho, mas é um corpo estranho em cima da... Em cima da córnea, que é o tecido que precisa respirar, né, então assim, a gente não pode ultrapassar o tempo recomendado, né, tem que ter uma manutenção correta, e quanto melhor o material, mais permeável ele é, né, mais ele deixa a córnea respirar de uma forma que não cause danos, isso aí. Então dá para comprar uma lente de contato na esquina, né, doutor? Não, não dá, não dá. Tem charlatanice nesse segmento. Isso mesmo. É verdade, então abre o teu olho, cuida da tua visão, depois não chora, tá bom? Posso fazer uma pergunta só para a doutora? Até vindo a um encontro do que o Silvas acabou de falar da compra da lente na esquina, a gente tem visto muito óculos de grau sendo vendido pelas ruas aí, né, livre médico. É, grau isso, grau mais isso, mais aquilo, né? É, então qual é o efeito aí possível, né, de um produto desses totalmente, eu lembro que, né, teve uma época que fazer os óculos era um evento, né, na ótica e tal, hoje não, o cara passa na bola dos meninos ali, já pega dois, três e leva para casa. Isso, isso. Geralmente, esses óculos que são vendidos sem prescrição, eles têm uma lente de baixa qualidade, também com poder, né, de refração que a gente chama inferior, uma durabilidade menor, né, e eles, é muito difícil que eles estejam com o grau correto para a pessoa que está comprando, né, então ela, ela precisa, a gente faz, durante todo o exame, um ajuste fino da refração, né, miopia, hipermetropia, astigmatismo, tem algum prisma, alguma coisinha para incluir, né, para personalizar, ele é quase como, ele é uma prótese, uma órtese, né, enfim, que ele fica, ele precisa ser adequado para a pessoa, então ele acaba, se a gente compra qualquer um, o prejuízo existe, que é o cansaço, né, a dificuldade, o esforço em fazer as coisas, a pessoa, ela dá uma tapeada, ela quebra o galho com aquelas lentes ali, mas nunca vai ser, alcançar o potencial de visão que ela poderia ter, né, pior ainda, quando se fala dos óculos escuros, né, isso aí, esse é outro bandido, né, esse é, é mais bandido ainda, né, é mais bandido ainda, porque um óculos escuro que não tem o filtro UV comprovado, né, na faixa correta, o que ele vai fazer, ele vai, a gente, ao colocar, o ambiente escuro faz com que as nossas pupilas dilatem, e com isso, os raios solares ou do ambiente, eles penetram mais, né, só que sem essa camada de proteção UV real, verdadeira, de qualidade, de qualidade, a gente está só deixando que eles penetrem muito mais sem poder proteger, então é um dano oxidativo, degenerativo para a retina, mesmo a longo prazo, piora a catarata, acelera a degeneração da mácula, né, outras estruturas, isso aí. Agora a senhora recomenda aos seus pacientes, por exemplo, piscina, praia, é sempre o uso de um óculo escuro, mas de qualidade, sempre ele, ele defende muito a visão, a qualidade da visão, não tem uma agressão maior de raios solares, essa coisa toda? É, comprar com confiança, né, com um local de confiança, e na verdade, não só na praia, né, e no verão, deveria ser o ano inteiro, a gente deveria sempre sair com óculos escuros, porque é como a gente proteger a nossa pele com protetor solar, né, enfim, tem aqui no estado, a gente tem dias de baixa incidência solar, contra a agressão, a visão, ao olho. Contra o estresse, né, pelos raios UV, é isso aí. Muito produtiva aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com a doutora Juliana Marcon Zimansky. Queres ter uma visão saudável? Está aqui a doutora. Não esqueça depois, tá? A doutora deu todas as dicas aqui, sabe tudo, sabe tudo, então, parabéns doutora, tá? Eu acho uma atividade maravilhosa na atividade médica, que é a oftalmologia, pela sua importância, enxergar, né, é um negócio fantástico, né, a pessoa não enxergar direitinho é um castigo, né, tem outras comorbidades, outras patologias, também encrencam muito a vida das pessoas, mas a visão é fundamental, apesar de todos, o nosso corpo humano, né, mas enxergar é maravilhoso. Muito bom, sempre à disposição, nós passamos aqui, tá doutora? Muito obrigada, muito obrigada. E se a senhora entende, senhorita, entende um pouquinho de política, de economia, de Grêmio, pode vir aqui também. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Vamos falar do CCG Saúde, olha aqui, minha gente, eu tenho uma notícia importante para quem procura por um plano de saúde personalizado e completo, isso mesmo, em alguns momentos da vida, vai entrar ali agora o CCG, precisamos de cuidado completo, por isso o Centro Clínico Gaúcho lançou, maravilha, olha só, lançou o CCG Top, com soluções personalizadas para quem quer mais conforto e diversas opções, além de acesso ao nosso modelo assistencial, você garante reembolso de consultas, rede credenciada, premium, tá? E ainda, atendimentos diferenciados, a contratação empresarial, ligue 3287920, ou seja, 51 32 87 92 20, e contrate já, novos planos CCG Saúde, cuidado que te acompanha, olha, o CCG Saúde, minha gente, cresce enlouquecidamente, tá contemplando a expectativa de seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, porque ele está agora, por exemplo, ali tem aquele, tem aquele, a clínica mais, de fronte ao Hotel Plaza São Rafael, são 4.200 metros quadrados, 70 consultórios ali, é uma coisa fantástica, tudo zero quilômetro, do lado da Igreja São José, no Centro Histórico de Porto Alegre, tá? Te liga, que é maravilhoso, CCG Saúde, e agora em novembro, por aí, mais novidades maravilhosas, para todos que têm, CCG Saúde. Muito bem, vamos adiante, falar lá do Barranco, Barranquinhos, subindo ou descendo a Protássio, o ponto de encontro, hoje já vamos às 11, tá? Vamos avançando, vamos avançando, Chiquinho Tasca, e aos furinhos, felizes da vida, né? Porque não tem que dizer para a clientela, olha, daqui a pouco, vamos para casa, porque estendeu já um pouquinho o horário até às 11. Então, subindo ou descendo a Protássio, a primeira churrascaria com carne de água certificada do Brasil, e também o Barranquinho. Olha só, o entrecou, coisas maravilhosas, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, tá ali no Barranco, Barranquinhos, subindo ou descendo a Protássio. Aí está o Léo Piscine, homem lá de Nova Prata, que comanda o Barranquinho, por exemplo, é sensacional, tá tudo funcionando a mil, Barranco, o Barranquinho subindo ou descendo a Protássio. Telefone do Barranco, 33316172, Barranquinho, 33336826, teleentrega, ou você faz o pedido, vai lá buscar, te liga, que é bom demais. Agora, eu vou falar do armazém do queijo. Aí, aí a coisa também é maravilhosa. Delícias extraordinárias. Para o seu final de semana, por exemplo, armazém do queijo, comandado lá pelo João Tumeleiro. Figura ímparo, João Tumeleiro, figura muito querida, é o titular da casa. Então, olha aqui, eu vou dar para vocês o seguinte, esse final de semana, tá aí o João Tumeleiro, olha só, carismática essa figura, olha só, brasileiro total, sensacional. E o nosso armazém do queijo, fica exatamente na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Ali a fachada, linda, maravilhosa, você estaciona ali na frente. Para esse fim de semana, essa sexta-feira, esta é a nossa porção para duas pessoas dessa sexta-feira. te liga aí, uma massinha fetutine, ao molho de funghi, com iscas de filé, olha ali, meu Deus do céu, vou dar uma chegada lá, mas já fechou agora, então amanhã até amanhã, eu estou lá. Deu água na boca? Olha essas fotos, loucura de sabor e valor, de valor também. Adivinha quanto? Pensou? Errou, errou, é muito menos, 46,50 para duas pessoas, casalzinho maravilhoso, um vinhozinho espetacular, sensacional. Não é brincadeira não, reserve logo, antes que acabe. Fones para reservas, o 51, está aí no seu monitor, 9802, 07, 107, ou o fixo, 51, 3392, 0085. Ali na Murilo Furtado, Rua Murilo Furtado, 254 em Petrópolis. Doutora, vale a pena dar uma passada lá, Morinha, tá? Tem umas empadas, mas não é empadas, é empadas. Tudo lá é muito bom, os queijos importados, tudo selecionado, olha só as fotos ali, olha ali, meu Deus do céu. Eu acho que esses contra-senadores tinham que começar a trazer um esquete. Não, mas o João virá, o João vai participar da nossa bancada, e nesse dia, nesse dia, certamente, todos os comentaristas do programa que gostariam de vir. A gente vem para assistir. Vamos fazer um sorteio, né? Boa, boa. O Bernardoni, por exemplo, não vai vir porque ele deverá estar viajando. Eu dou uma viagem para a turma, para algum lugar para ele. Não, porque ele vem com a sacolinha do lado, já quer botar um pouco para levar para cá. Dizem, eu escuto faz tempo. Então, é assim. Então, te liga em Armazém do Queijo, especiarias, coisas maravilhosas, você encontra por lá, tá? É isso aí. Então, vamos adiante. Minha gente, eu não sei como é que está o meu comandante ali. Três? Com todo aquele negócio lá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Como três minutos? Não. É negativo. Três daria vinte e nove, senhor. Vinte horas e nove minutos. Normalmente, nós vamos às vinte e doze. Nós começamos às vinte e seis ou vinte e sete. Quatro a mais. Ah, quatro a mais. Então, tá. Vai às vinte... Tem nove minutos ainda. Ah, então tá. Depois eu te dou um abraço. Então, tá. Vamos adiante, então, falando de... Olha aqui, ó. Sentimento. O gaúcho é bondoso por natureza, né? É uma marca do gaúcho. Estender a mão aos seus semelhantes, etc e tal. Nós estamos vivendo ainda o inverno. Olha que choveu nesses dias todos aí. Tem gente que não tem mais uma roupa de cama para criançada, para garotada, não tem cobertor. os arroz inundaram as suas casinhas, etc e tal. Então, o que você não está precisando? Coisa boa, não está mais usando, saiu de moda, que você tem essa capacidade, está lá no roupeiro, no closet, está abandonado, está lá na garagem. Vamos doar para essa gente que precisa, minha gente. Essa é a marca do gaúcho. Campanha do Agasalho 2020, governo do estado do Rio Grande do Sul. Seja generoso, seja bondoso, abra o seu coração, dá uma olhada. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes, chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe, agora mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Ok. Eu acho que eu já falei em vidro, vidro, boxe por index, mas também é um anunciante tão antigo aqui do programa que eu passo duas, três vezes para o programa que eles merecem. Gilberto Ribeiro, figura do meu coração, querido amigo, de tão longa data. Mas, enfim, tem tudo lá em vidro para a condição civil, vidro, boxe por index. Como eu já falei, de fechamento de sacados, boxe para banheiros com película de segurança, divisória de vidro temperado, é um negócio fantástico, luminosidade, tira o acartonado, tira a alvenaria, tudo vidro, todo mundo se enxergando, ninguém se escorando, ninguém fazendo, é um negócio porque daí o patrão lá, às vezes, ó, está todo mundo basqueteando, está bonito o negócio. Então, está, temperados, laminados, curvos, planos, lisos, impressos, etc, e tal, em vidro, sabendo de fachados, fechamento dos sacados, paga o IPTU e está lá com aquela sacada com uma bela churrasqueira, chovendo para dentro lá com a ventania, fecha, vidro, boxe por index e vai, sofazinho, uma rede, churrasqueirinha, é, isso é vidro, boxe por index, telefone 51-3302-4303-4303, vidroboxe.com.br é o site. Energia positiva. Voltam agora os eventos, se Deus nosso quiser, está tudo já organizado, estão falando aí com as autoridades, todos esses segmentos de eventos e daí tem um negócio. Caiu a árvore, deu temporal o granizo, a CE resolveu cortar a luz daquela região porque vai fazer reforma na rede, aquela coisa, reestruturar, caiu o poste, caiu a árvore, enfim, as intempéries e você está com o evento marcado, casamento da filha, os 15 anos, bodas, expansão da empresa, inauguração da loja, um congresso, um simpósio, isso eu estou falando de campo empresarial e campo social. Não te preocupa, não vai pagar mico, o investimento foi feito, seus convidados estão com os convites, já todo mundo pronto, tá? O que que acontece? Se falta luz, energia positiva, locação de geradores. Não tem problema, deixa, fica rindo da falta de luz, toda a turma lá se divertindo, enfim, participando do evento, congresso, simpósio ou da festa, tá? Então tá aí, o telefone é o 51-999-86-6826, toma nota, que um dia pode precisar, hein? E o site é energiapositivars.com.br. Então tá. Então, se falta luz, não se preocupe, o evento acontece, o seu investimento não será, não vai pelo ralo e você vai fazer a festa para os seus convidados, seja no campo empresarial ou no campo social. Porque você sabe, serve para condomínios, mercados, restaurantes, churrascarias, onde tem, por exemplo, um freezer desses que abriga muito, muito o capital lá dentro, tem que ficar no freezer, imagina a falta luz, 24, 48 horas, vai derreter tudo lá, um gerador segura tudo lá tranquilamente, tá bom? Isso serve para clínicas, viu, doutora? Clínicas também, obras em geral, enfim, um hotel, uma pousada, tudo isso aí, tá? Então se liga com energia positiva, mais uma vez, locação de geradores, telefone está aí no seu, monitor, já passou, é o 51999866826 e o site energiapositiva é rs.com.br. Tá dito e redito. Muito bem, Roxane Ponzi, alguma situação de trânsito? Então, Silvas, hoje resolvi trazer um alerta para os nossos telespectadores. Talvez muitos tenham notado que desde março, né, não receberam em casa aqueles que têm um pé um pouco mais pesado, né, ou que cometem infrações de trânsito de N naturezas, talvez tenham notado que não tenham recebido, né, multas durante esse período, aí já estamos somando quase seis meses. O problema, né, não é que você se tornou um melhor condutor, na verdade, os prazos estão interrompidos, mas a fiscalização continuou, desde março, né, os radares estão funcionando, os agentes estão nas ruas, é, não temos a balada segura, é verdade, mas, todo outro tipo de fiscalização continua acontecendo. E, especialmente, naquele período ali, que se vocês lembram, que o prefeito de Porto Alegre proibiu como uma das medidas sanitárias que se estacionassem, né, nos bolsões de estacionamento público, que é a área azul, principalmente naquele momento, lá teve muita autuação de trânsito. E isso significa o quê? Que, provavelmente, no momento em que houver a reativação desses prazos, que é uma ordem que virá de Brasília, lá do CONTRAN, vai chegar, né, na sua casa, um monte de notificações que você vai, vai ter que pagar ou vai se defender, enfim, vai ter que pensar, indicar o real condutor quando for o caso. Mas, o que mais, eu acho complicado é que isso chega muito tempo depois. Vamos imaginar, você vai receber uma multa que, uma notificação de uma multa lá de março, de abril. Talvez você não tenha mais nem contato com aquele primo distante que foi lá na sua casa, que pegou o carro, que tomou a multa e nem era você e você não consegue fazer a indicação de condutor. Então, a minha recomendação e aqui vem a questão do alerta, é para que você, cidadão, acesse o site do DETRAN, verifique se existem infrações lá, providencie já, os devidos apontamentos dos reais infratores, se for o caso. E também, se quiser, pode oferecer as defesas, se você não concordar com aquela infração. Na verdade, o ideal é que ninguém cometesse infrações de trânsito, mas a preocupação aqui da advogada, que trabalha com isso, é justamente o quê? Você ser surpreendido com um bolinho lá de notificações ao final, lá quase do ano, de situações muito antigas que você não tem mais nem como angariar essas provas para fazer a defesa com seus preceitos constitucionais de contraditório e ampla defesa. O que eu entendo que é mais preocupante desse período todo que estão paralisados os prazos, talvez nem seja isso que eu falei agora para vocês sobre a questão das montas. Mas outros reflexos, por exemplo, você comprou e vendeu um veículo nesse período e sabe que os detrans não estão aceitando essa transferência. Você até pode fazer uma comunicação de venda, mas a transferência em si não está acontecendo. Muito cuidado, porque daqui a pouco aquele que vendeu o veículo para você está com uma dívida na praça e vão penhorar o seu carro. Por quê? Porque esse carro está no nome do antigo proprietário. Então, assim, é quase que um apelo, primeiro para o cidadão que pode manter e monitorar essa questão das infrações de trânsito que o faça. E o outro apelo é para as autoridades, porque, entende-se, óbvio que o Covid não desapareceu, é óbvio que a pandemia está aí ainda, que temos que continuar tendo os cuidados sanitários, mas a vida precisa continuar. Isso o Silvio sempre fala muito aqui com muita propriedade. E os serviços públicos que são do tipo também essenciais, e eu digo que essa questão de trânsito tem a ver com o serviço essencial, isso tem que voltar a funcionar. Então, mais do que isso, o apelo é para as autoridades para que botem os serviços na rua e que, obviamente, não sei se alguém lá em Brasília, se usa aqui, a gente vai para outros países, mas tomara que tenha alguém lá em Brasília que entenda desse assunto, que saiba que está na hora das coisas voltarem a funcionar. Então, o meu alerta é justamente nesse sentido. Ok. Tá? Tudo bem? Então, vamos adiante. Só mostrar rapidamente aqui o nosso Jornal do Comércio. O melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul, o jornal que não prega ideologias na mente dos seus assinantes. 32, 13, 13, 00, 51, 32, 13, 13, 00, Jornal do Comércio, 87 anos, o melhor jornal do Estado do Rio Grande do Sul. Todas as editorias temos aqui no Jornal do Comércio. Ele não prega ideologia político-partidária, tá? É a notícia com absoluta transparência. Vamos adiante, então. Doutora Juliana Marcon Zimanski, satisfação muito nossa toda aqui, do nosso elenco, muito obrigado, da nossa emissora, à disposição sempre do nosso espaço. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Valdir Benckessi Jr., Roxane Ponce, um abraço apertado, um suspiro dobrado e um amor sem fim. Isso aí. E a gente vamos embora amanhã, 19 horas, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.